Olá, no programa Argumento de hoje nós vamos falar sobre a reforma tributária. Várias propostas em tramitação aqui no Congresso, mas duas delas estão centralizando os debates. A PEC 45, que está na Câmara, e a PEC 110, que está em tramitação aqui no Senado. Nosso convidado para essa conversa é o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, que foi eleito vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Argumento. Sempre é bom, Carla, estar no seu programa, por esse primeiro conduzido por você, que conhece todos os segmentos da casa e também todos os projetos. Meus parabéns, está sabendo mais do que é senadores. Quem me dera, senador, vamos lá. Eu queria que o senhor falasse para a gente dessas duas propostas que estão aí centralizando esses debates, qual o modelo que o senhor acha que seria o ideal para essa reforma tributária, se inclusive ele está aí contemplado nessas duas propostas? Olha, na verdade, nenhuma das duas propostas satisfaz o mercado. O setor de serviços será penalizado drasticamente se passar reforma no texto que começou a ser ventilado, tanto aqui na Casa do Senado como na Casa dos Deputados, que é a Câmara. Então, ou se faz uma comissão mista novamente para se discutir esse assunto, eu estou ouvindo os players do Nordeste, os players do Sul, aqui do Centro-Oeste, para que a gente conheça as peculiaridades de cada estado da federação. Porque não adianta os estados do Nordeste, por exemplo, como está aí, irão perder recursos. Porque, por exemplo, quem é a empresa grande que vai se instalar no Nordeste brasileiro, se não tiver o incentivo fiscal dado pelos governos, ninguém vai para lá. Então, com isso, já vai se perder aí o quê? Uma nova indústria que vai gerar novos postos de trabalho. Então, isso aí não fecha essa conta para os estados. Você vai para os municípios com a junção que estão se propondo do ISS, que é o Imposto Municipal, com o ICMS, que é o Imposto Estadual, vai se formar um só imposto. Quem perde com isso? Os municípios, porque deixam de ter a sua autonomia do ISS. Então, também os municípios, a grande maioria que são geradores de ISS, não estão satisfeitos também com o texto que está aí proposto. Ou seja, se municípios não estão satisfeitos, os estados não estão. Tem alguns segmentos da sociedade, Carlos, que estão satisfeitos com a reforma. Por exemplo, setor bancário, para eles está ótimo. O setor industrial do sul, não sei se para eles a conta vai fechar, porque o imposto vai ser pago no destino, não no estado onde está sendo produzido. Então, eu acredito que vamos ter que fazer muita equação, muita aritmética, que como está aí, não passa reforma nenhuma aqui no Congresso Nacional. Senador, na Câmara foi criado um grupo de trabalho que está aí desde o início do ano, já em negociação com o governo, diretamente, inclusive com Bernardo Api, que é o secretário especial da Reforma Tributária. Então, são vários deputados que já estão negociando o texto, que vai ser o texto que vai nortear os trabalhos da Câmara e do Senado. Os senadores têm participado dessas discussões? Como é que está sendo essa negociação? Não, até então, nenhum senador foi convidado para fazer parte dessa comissão, porque é uma comissão só da Câmara. Eu, inclusive, irei falar com o presidente Rodrigo, para que ou o Senado faça uma comissão também, ou então conversar com o presidente Lira, lá da Câmara, para que se faça uma comissão mista para se estudar essa matéria. Não só com deputados e senadores, mas também com técnicos e representantes de cada região do Brasil. Porque o texto que for aprovado lá necessariamente vem para cá. Então, talvez seja importante que já esteja sendo negociado também com os senadores, não é isso? Exatamente. O ideal é isso, que o texto que for aprovado pela Câmara, ele já venha já acordado com o Senado. Porque não adianta você fazer um texto na Câmara, vir para o Senado e o Senado começar a estudar tudo novamente. É uma perca de tempo. Então, o ideal é que se tenha essa comissão mista e o texto já venha totalmente fácil de ser aprovado. A primeira etapa da reforma tributária anunciada pelo governo é a tributação do consumo. Logo depois vem a tributação da renda. O senhor é, inclusive, o relator do projeto de reforma do imposto de renda. Como é que o senhor espera que seja essa segunda etapa da reforma tributária? Olha, a reforma do imposto de renda, projeto que o senhor relatou, precisa mudar muita coisa. Porque, por exemplo, você não pode bitributar. Se fala em taxar lucros e dividendos, incluindo o estoque de lucros e dividendos, os estoques de lucros e dividendos já foram tributados na pessoa jurídica. A partir do momento que o governo diz, vamos tributar esse estoque, você está fazendo com que o empresário pague o imposto duas vezes. Isso aí eu não concordo. E também é o seguinte, precisa estudar uma alíquota que, se você vier a taxar o lucro e dividendos, você tem que reduzir o imposto cá na indústria. Então, toda essa conta tem que se fechar. Porque, na verdade, Carlos e meus caros telespectadores, reforma é para reduzir. Reforma é para simplificar. E do jeito que está sendo proposto, não vai simplificar e nem reduzir os impostos para o parque industrial de comércio e de serviço do Brasil. A taxação também de patrimônio, no caso, até que se fala muito a taxação das grandes fortunas, também seria uma alternativa, senador? Também poderia ser alternativa. Agora, tem que também estabelecer o que é a grande fortuna, qual vai ser o patamar, a partir de quando é considerada uma grande fortuna. Então, são esses detalhes que têm que ser bem ajustados para não inibir o empresário brasileiro de ter até patrimônio no Brasil. Que daqui a pouco vai fazer com que o empresário brasileiro procure investir o seu recurso fora das nossas fronteiras territoriais e quem vai perder o país. Esse texto da reforma do imposto de renda que veio para o senhor, que já é do governo anterior, ele deve ser a base ou deve vir um novo texto? Olha, como já foi aprovado pela Câmara, a ideia é fazer um texto bem palatável, negociar com a Câmara para que a gente apresente ao plenário do Senado. Porque não adianta a gente aprovar no Senado, ela vai ter que retornar para a Câmara, porque a Câmara vai ser determinativa e, se chegar lá, eles mudarem e voltar o texto original. Então, é por isso que esse texto está sob a minha tutela, para que a gente consiga forjar um acordo para tentar deixar o menor trauma possível com as empresas brasileiras. A expectativa é que a reforma tributária, prazos já foram colocados vários, cronogramas, mas a expectativa é que ela seja aprovada na Câmara até julho, depois ela viria aqui para o Senado. Como que deve ser essa tramitação aqui, senador? Olha, porque falam em julho, agora não estabeleceram julho de que ano? Eu não sei se vai ser do ano de 2023, porque eu acho muito difícil, nesse ano, se aprovar essa reforma, como está tão alardeada por aí, tão publicizada que vai ter essa reforma. Reforma não é coisa simples, é uma coisa muito séria, mexe com o coração das empresas que são geradores de impostos, são geradores de emprego. Então, nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro. Mas ela tem sido colocada como prioridade, não só pelo governo, mas inclusive pelas duas casas, né? A reforma tributária. É uma prioridade, tudo que for reforma que venha beneficiar o povo brasileiro, tem que ser prioridade. Mas só que nós não podemos ter essa pressa para fazer uma reforma que não venha atender as expectativas, tanto do pagador de impostos, como também daquele que depende da empresa para sobreviver. A Comissão de Assuntos Econômicos é peça fundamental nesse processo, nessa análise, nesses debates. Então, mesmo que ela ainda esteja na Câmara, já deve partir dos senadores da presidência e da vice-presidência da comissão um pedido de participação nessas discussões que estão lá? Olha, a primeira sessão propriamente dita foi na última segunda-feira, na última terça-feira, desculpe. Nós vamos agora fazer um plano de trabalho, juntamente com o nosso presidente Wanderlein, todos os membros da comissão, para que a gente faça um cronograma. Já fizemos agora, estamos levantando todos os projetos que estão represados na CAE, para que a gente comece a ou mudar as relatorias, ou indicar, sei lá, ver aqueles que são prioritários, para que a gente possa dar um dinamismo na CAE, porque a Comissão de Assuntos Econômicos é uma das comissões mais importantes do Senado, e a gente precisa dar o dinamismo que ela já havia tendo na gestão passada. Mas, para isso, nós temos que realmente selecionar o que é que é urgente e o que é que pode esperar por uma nova oportunidade. E quais devem ser as prioridades? Além da reforma tributária, tem algum outro tema, alguns outros temas que devem ser tratados como prioridade pela comissão? Olha, a União, os estados e municípios, são de novas fontes de receita, porque para você gerar receita nova, ou seja, ampliar a arrecadação, você só tem a saída. Ou você aumenta os impostos, que ninguém vai querer ter os seus impostos aumentados, ou então criar novas fontes alternativas de receita. Uma das fontes alternativas de receita é a legalização dos jogos, porque eu sempre digo que os jogos já existem, os jogos estão em bancada livremente em todos os cantos e recantos do Brasil, mas irregular. Então, se a gente pega taxa desses jogos, há uma estimativa, a Carla disse, colocada nos cofres da União, em torno de 60 bilhões de reais por ano. É uma receita considerável, que está se perdendo todos os anos. Além do mais, o seguinte, nós temos um problema seríssimo das nossas fronteiras terrestres. O descaminho, o contrabando é muito grande. Para você ter uma ideia, meus caros telespectadores e Carlinhos, o cigarro consumido em São Paulo, a metade vem contrabandeada do Paraguai. Para você ter uma ideia. Então, quer dizer, por que vem? Porque não tem fiscalização das nossas fronteiras terrestres. São 17 mil quilômetros, com 11 países, precisa fazer com que o projeto CISFRON, que é o monitoramento da Amazônia, tenha investimento por parte do novo governo, para que comece a fiscalizar as fronteiras e evitar o contrabando, que faz com que a receita do Estado diminua. Porque o produto vem de fora sem imposto, sacrifica até a indústria nacional, que poderia produzir mais. Se você fechar a entrada do clandestino, você produz mais na indústria brasileira, como é que vai acontecer, vai gerar mais receita. E, consequentemente, se gera mais receita, vai se procurar gerar mais postos de trabalho. Então, primeiro passo, legalização dos jogos e fechamento das nossas fronteiras terrestres para acabar com o contrabando e descaminho. Como enfrentar essa parte do Congresso, especialmente do Senado, que veio muito conservadora, depois da última eleição, numa pauta como essa, senador? Olha, eu não sei se o Senado veio muito conservador, não foi posto à prova ainda. Estamos iniciando o ano, esperamos que tenhamos algumas pautas para fazer esse teste. Se o Senado veio ou não, mais conservador. Está tudo somente na mídia, precisamos fazer o teste. Mas eu acredito que nenhum senador, nenhum deputado, seja ele de qualquer religião, vai de encontro a trazer novas receitas para melhorar a situação do Brasil. Nós temos programas sociais importantíssimos, que precisam de novo caixa. E ninguém é contra a entrada de caixa novo para o país. Está certo, senador. Obrigada pela sua presença. Sucesso aí na missão, na vice-presidência da Comissão de Açuntos Econômicos. Obrigado, Carla. Valeu, povo brasileiro. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br.tv e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e continue conosco. Obrigada. 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 Obrigada.